Bem, nós aqui estamos com o projeto Bombina de Tesla do Colégio CCI. A bombina funciona assim, temos dois pontos de eletricidade máxima, um com 9 e um com cerca de 1.500 esferas. A de 9 produz uma carga elétrica em torno de 220 volts e quando é puxada a energia do reator para lá, ela produz cerca de 1.500 volts de energia. Essa energia é convertida em eletricidade magnética que corre por esses dois fios. Esses dois fios vão fazer com que a eletricidade corra para os fios de cobre e quando correrem para os fios de cobre, vão ficar até o ponto máximo. O ponto máximo vai ser onde vai ter a quebra do ar com a eletricidade. Quando fazer isso e aproximar uma lâmpada, seja queimada ou seja normal, ambas irão ligar. Ok.